Bom dia! Ai, que delícia! Todo mundo dando bom dia! Claudinha e Tânia, todos de microfones abertos aqui para desejar um lindo e abençoado dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso reiki e nessa alegria que a gente inicia, não é, gurias? É verdade! Quando a gente fala que a nossa aproximação com esse eu divino, com Deus, está na alegria e gratidão, a gente não imagina o quanto, né? E o quanto a gente às vezes se priva dessa alegria genuína, como dizia Jesus, né? Aproximar as crianças e que delícia isso, né? Que energia boa hoje aqui! Sejam todos muito bem-vindos, bom dia, bom dia! Verdade! Estejam conosco, puxem as cadeirinhas, vamos sentar, vamos conversar, vamos interagir. Estamos aqui para distribuir amor, para conversar com vocês, para que vocês tenham um dia tranquilo, calmo, com muita leveza no coração, porque tudo parte do coração, né? Ai, gente, que delícia! Já estou aqui, super animada, né? Ontem ainda, André, eu estive conversando com André e André diz assim, Michelle, como é que tu consegue ter todo esse entusiasmo, esse, né? Está todos os dias aí alegre, feliz, enfim. Gente, mas isso é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Então, assim, é tão gostoso quando a gente cultiva essa energia, acorda todos os dias pela manhã e diz assim, ai, hoje é dia, né? Hoje o meu dia, né? O que que eu vou, o que que eu preciso fazer hoje que vai me fazer bem? E o Reiki, ele vem para isso, para nos fazer bem, para fazer os nossos dias melhores, as nossas semanas melhores, porque a energia do Reiki é atemporal. Então, a gente inicia o nosso Reiki aqui e ela, e essa energia, ela fica reverberando durante toda semana. Aí a gente vem aqui na outra terça-feira, recarrega as energias e tocamos em frente. E essa semana, olha só que bacana, essa semana a energia fala de renovação, de renascimento. Olha só que importante a gente olhar para isso. Olha, é, é, de bater palmas mesmo, né, Claudinha? Porque depois de todo aquele movimento que a gente teve, de retrogradações, a gente já revisou tanta coisa durante o ano, né? Eu já venho fazendo essas, 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 é como se diz, essas atualizações de energias aqui para todos nós, né? Porque é inclusive para mim também. Então, quando eu começo a observar essas energias e eu trago essa informação aqui para vocês, a gente já começa a fazer o movimento exatamente como a gente precisa fazer. Observar, compreender, entender o que o outro está passando, entender o nosso movimento, principalmente, né? Primeiro lugar, o nosso movimento, o que que está acontecendo aqui dentro? E como a gente teve um ano de lua, mexeu muito com as nossas emoções, né? E a gente está no finalzinho do ano, né? Já perceberam que a gente está no finalzinho do ano? A gente já está terminando 2022. que foi um ano... Hã? Vamos respirar fundo e soltar, soltar, soltar. O ano foi em tempo. Foi em tempo. Fortes emoções, né? E engraçado que esse ano foi um ano muito misto, né? Teve um misto de emoções muito grandes, porque assim como pessoas tiveram perdas, tiveram coisas assim tristes a passar, tiveram também muitas outras coisas boas misturar, foi uma mistura de emoções e justamente eu acho que é para nós sabermos definir, né? Honrar, né? E sabermos que o pai está do nosso lado, ele não nos abandona e que nós não estamos caminhando sozinhos, né? Nós temos sempre uma proteção ao nosso lado e isso é muito importante para todos nós termos essa certeza do acompanhamento. Ai, que lindo! E saber que a gente não está sozinho, né? Eu acho que esse é o fundamental, que tem toda essa energia, né? Aqui na nossa egrégora, nos apoiando, nos dando esse amor, esse carinho, porque a parte que mais torce por a gente é a nossa parte do nosso, né? A nossa parte, o nosso eu superior, que somos nós, não tem nada separado, né? Nosso self, é a nossa essência, essa é a parte que mais torce para a gente. Então, acho que essa mistura que a Tânia está falando, né, Tânia, de emoções fortes, emoções, quer dizer assim, desafios vêm, mas ao mesmo tempo, no meio desses desafios vem uma alegria gigante, para quê? Para acolher o nosso coração e dizer assim, olha, você não está sozinha, a gente está aqui com você, a gente sabe que não é fácil passar por uma, né? Por uma despedida, porque muitos tiveram despedidas, assim, e despedidas significativas, né? Então, quando a gente olha que desses desafios a gente também vai receber essas bênçãos, fica mais leve a energia, uma energia tão pesada acaba se tornando uma energia mais leve. Então, sejam todos muito bem-vindos, bom dia, olha só quem já está aqui com a gente, Michele Lago, Miguel, Elza, o Ayrton, a Juju, a Yara, a Terezinha, olha só, gente, que delícia, né? O Rom, quem mais? Quem mais está aqui com a gente? Miguel, Inês, Edjane, Silvana, Ângela, Gisele, gente, Robertinho, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra a gente estar aqui com vocês, né? A gente se sente imensamente grata por toda terça-feira estar aqui, fazendo essa renovação de energia, trazendo conhecimento para vocês, justamente para quê? Para que vocês, então, passem essa semana mais leve. Renascimento, sim, Juju! Como é que a gente vai renascer? Olha só como que é importante, olha como essa energia, ela faz a gente refletir. Primeira coisa, a gente precisa olhar para tudo aquilo que a gente teve coragem para deixar aí. Olhar para essa coragem que faz com que a gente dê passos bastante significativos, por quê? A energia do amor e a energia da ação, elas precisam estar presentes, porque não basta só o amor, a gente precisa agir, a gente precisa colocar essa energia em movimento. O amor, ele é o combustível, é o que faz a gente nutrir, é o que faz a gente se fortalecer, curar as nossas feridas aqui. Mas a ação é o passo, né? Que a gente dá justamente para a gente seguir os nossos sonhos. Lembra no nosso último reiki que eu falei? Entre a gente e o nosso sonho aqui tem uma barreira. Quando a gente começa a dissolver, né? Interiorizando, meditando, fazendo reiki, a gente começa a derrubar essas barreiras. E aí a gente começa a conectar com os nossos sonhos. Mas para isso a gente precisa ter coragem, porque existe o medo do desconhecido. E quem já não teve esse medo do desconhecido, só que agora é hora de deixar esse medo para trás. Fortalecer, através das energias, principalmente a energia do amor. E quando a gente fala de fortalecer, é realmente nos trazer para o nosso centro, nos amando, tendo auto-compaixão, compreendendo e entendendo os nossos processos e o processo do outro. Aqui vai ser muito importante. Para a gente renovar, para a gente renascer, nós precisamos observar e compreender essas energias, principalmente a energia que está reverberando aqui. Aqui no nosso ambiente tem uma inteligência criadora, criativa, como a Tânia falou. Foram tantas emoções, né? Foi um misto de emoções, um misto de experiências que vieram, nos trouxeram, né? A gente lidou com fortes emoções. Ano de Lua e Mercúrio, fortes emoções intensas, porque fala muito do nosso emocional, fala muito também, né? A comunicação, como é que a gente vai lidar com isso. E quantas vezes a gente falou assim, vamos pegar leve essa semana, gente? E é para a gente ir pegando leve. Tudo isso é para a gente ir acostumando, pegando leve, compreendendo as energias que estão sendo apresentadas para a gente, né? O que que todo esse movimento quer dizer para mim? O que que eu preciso aprender com isso? E principalmente, sair de cima do muro. Aquelas pessoas que continuarem em cima do muro, aquelas pessoas que não entenderem o processo, depois que passar esse eclipse, ou depois de passar essas semanas aí, vai continuar sentindo as energias pesadas, infelizmente. Porque é a energia de renovação. Se eu não renovo, se eu não renasço, o que que acontece? Vou ficar estagnado naquela energia. Então, assim, olha como é importante a gente olhar para isso. Coragem. Você teve coragem para tomar decisões importantes? Deixar aí o que não serve mais? Para dar um próximo passo rumo aos sonhos, rumo aos seus objetivos? Pode falar, Tânia. Não, pode terminar. Termina a minha, depois eu falo. Não, vai lá, contribui. Vamos lá. Já viu o dedinho? É a hora. O dedinho está aqui. Não, é que eu estava na fila. É que assim, me veio uma coisa muito importante sobre isso, que é o amor e o relacionamento de casais. Gente, vocês, vocês que têm um companheiro, um namorado, uma pessoa com quem convive, ou mesmo casado, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, se sente não recebendo amor, não recebendo carinho. Mas isso aí, isso aí vem de uma criação. Então, eu quero contar para vocês rapidinho, assim, Eu sou casada há 47 anos. Lá atrás, lá atrás, houve uma época em que eu achava, assim, Puxa vida, eu não estou sendo amada, porque eu não estou recebendo carinho suficiente, não é? Está faltando alguma coisa e vai me deixando distante do outro, né? No caso do meu marido. Então, a gente ficou assim, eu fiquei descontente com aquela situação. Mas aí, eu, graças a Deus, recebi uma iluminação de chegar para ele e, para aí, vamos conversar, né? Aí, o que que acontecia? Ele vinha de uma família que ele estava acostumado, que receber amor e carinho era a parte material, era em ações, era em ações. Então, assim, era dar presentes, fazer coisas que o outro gosta. Então, isso era o amor que ele foi criado daquela forma. No meu lado, já era o toque e a expressão por aconselhamento, por carinho, por abraço, por beijo. Então, eram formas diferentes de ser criados, né? Que depois, numa vida a dois, tem que sentar e tem que conversar, gente. Ninguém adivinha o que o outro precisa, né? Então, eu deixo isso aí para vocês pensarem. Como você está recebendo amor? Você está se permitindo receber esse amor? Você está... Ou é mais fácil ficar irritada porque não está se sentindo amada? Irritada ou porque não está se sentindo amada, né? E ficar brigando, ficar com raiva. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos botar os pinguinhos nos is, né? Explicar, não, eu gosto das coisas desta forma. Eu gosto das coisas desta maneira. Será que a gente pode entrar no consenso? O que está acontecendo? Então, isso é muito importante, gente. Para que os dois estejam bem, os dois estejam felizes no relacionamento. Então, pensem nisso também porque o estar junto com alguém é importante porque nos fortalece enquanto pessoas, né? A gente sempre tem um apoio no outro que está ao nosso lado, né? Então, eu deixo essa dica para vocês aí porque foi algo que me fez muito bem e nós conversamos muito até hoje. Quando não está bom, olha, eu não estou me sentindo juntinho. Vamos conversar, o que está acontecendo? E é assim que tem que ser, né? Porque a gente vem de lugares diferentes, de formas diferentes, né? Então, para nos relacionarmos tem que haver um diálogo, né? E era isso aí que eu queria deixar para vocês. Ai, como é importante esse diálogo e principalmente deixar a dedução da mente. Deixar aí as deduções da mente, né? Deixar aí essas energias. Porque às vezes a gente deduz, né? Como a Tânia falou, ai, de um lado... E o lado feminino, ele tem muito isso, do toque, do amor, do carinho. O lado feminino, a gente está sempre querendo ser conquistada, né? E o lado masculino acha que essa conquista, dependendo da forma que for criado, ela vem através do dar coisas, né? Ai, olha só, vou te dar isso. Só que o lado feminino, às vezes, não entende esse processo. E aqui é muito importante o diálogo. Muito bom a gente ter, né, Tânia, você ter colocado essa abordagem. Porque, assim, o diálogo é tudo, né? O diálogo entre o casal, ele é tudo. O que eu falo, assim, referente às energias que é pra deixar aí, é exatamente isso. A dedução da nossa mente, pra que a gente, então, viva os nossos sonhos, né? O que não serve mais? Aquela energia dos ciúmes, aquela energia... Aquela energia da raiva, a energia da dedução, a energia das intrigas. Essa energia a gente precisa deixar aí, pra gente renascer. Não é verdade? É, não é... Não é na primeira briga deixar aí. Não, não é deixar aí pessoas, tá, gente? Não é deixar aí. É o diferente. A não ser... A não ser, né? Que... É, não. É deixar aí as energias. Porque não adianta mudar a pessoa. Se não houve cura ali, pode mudar a pessoa, porque a energia vai se apresentar de uma forma semelhante. O universo, ele vai trazer de volta. Ah, não curou aqui. Ah, então eu vou te trazer uma outra pessoa, com a mesma... Com carácter, com personalidades semelhantes da outra pessoa. Vai ser um pouco diferente, vai ser diferente, né? Porque ninguém é igual. Mas serão problemas semelhantes. E aí ele vai se apresentar. Então, às vezes, não adianta mudar a pessoa se não curar. O que a gente precisa deixar aí, ter coragem, é deixar aí essa dedução da mente, o controle da mente, porque a mente, ela quer controlar a gente, né? E aqui a gente fica o quê? Aprisionado nos nossos pensamentos. E quando a gente fica aprisionado nos nossos pensamentos, a gente sofre. Então, o deixar ir é ter coragem de deixar esse sofrimento ir. Medo do desconhecido é se permitir, né? É se permitir acessar energias através do amor, amadurecendo as nossas emoções, entendendo o processo do outro, porque o outro nem sempre tem as mesmas informações, nem pensa como a gente. Ninguém pensa igual, né? Então, é entender os processos. Mas muito bom, muito bom. Ainda bem que a Tânia esclareceu. Vai que a pessoa diz assim, a Michelle está dizendo que é pra eu. Mas não. Não estou falando. Deixar as energias. Muito bom, Tânia. Gratidão. Deixa eu colocar aqui algo que é bem rapidinho. Agora a gente já vai iniciar o nosso reiki, o nosso movimento aqui. A Andreia falou, peço, meninas lindas, pelo Dudu está em crise de asma. Crise de asma, né? Às vezes ele pode estar se sentindo sufocado com alguma coisa, Andreia. Conversa com ele. Isso vai ser bem importante pra entender o que que talvez ele está... Alguma coisa tóxica. Às vezes alguma... Algum... Sei lá. Alguma energia. Alguma coisa que ele está se sentindo que está refletindo nele. Vamos enviar a reiki aqui pro Dudu também, né? Mas é importante... É reikiana. É, você é reikiana. A Andreia já é reikiana. Olha aí. Eu tenho um conto ao aqui e no cardíaco. Não faça assim, porque ele vai se sentir mais sufocado. Mas, né, Claudinha? Reiki de longe aqui e no cardíaco. Tá, Andreia? Não precisa fazer todo o reiki. Faça direto. Boa dica. Então, vamos começar pra gente... Hoje é nosso tempo. Uma hora aqui com vocês, né? Pra que a gente, então, faça todo o movimento aí e vocês recebam toda a nossa energia. Vamos iniciar, então? Vamos iniciar o nosso movimento? Aqui no nosso reiki? Estava gostoso essa introdução, né? Ai, que delícia! Vamos ver aqui. Olha só, a Edjane, bem rapidinho aqui, só pra completar. Hoje estou indo fazer um exame e estou ansiosa. Reiki em mim. Obrigada. Gratidão, gratidão. Gratidão, Edjane. Vamos lá, vamos fazer o reiki. Vamos entrar no movimento do reiki. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, com o relaxamento. Aí eu passo pra Claudinha fazer a limpeza e a Tânia faz a oração do arcanjo Miguel. Pode ser? Perfeito. Combinado. Então, vamos lá, gente. Vamos nos posicionando, né? Numa posição confortável. Ajustando o som. Isso. Aqueles que estarão deitados pode deitar com os braços ao longo do corpo de olhos fechados, coluna reta. Aqueles que estiverem sentados pode escolher a sua cadeira preferida, a sua poltrona preferida, né? Apoiando sempre os braços ao longo do corpo com a coluna reta. Aqueles que estiverem sentados, às vezes a gente tá trabalhando, né? Não tem a possibilidade de estar relaxando. Pode ficar sentadinho, coluna reta, pezinho no chão e as mãos apoiadas no joelho pra cima, pra receber. Ok? E a gente vai iniciar, então, de olhos fechados. Com três respirações profundas. Inspirando pela boca, enchendo bem o pulmão. Segura e solta. e solta. Exatamente. Exatamente. Respirando profundamente, calmamente, vamos encher o pulmão. Segura cinco segundos e solta, expirando pela boca. Deixe o ar fora por mais cinco segundos e volta a inspirar. Vai respirando profundamente, calmamente. E quando você respirar, vai deixando ir toda a negatividade, toda a tensão, as angústias, os medos. Vai deixando ir a irritabilidade. E na sua próxima inspiração, vai inspirando o ar. E vai deixando esse ar entrar pelas suas células, limpando e purificando o oxigênio. Ele limpa o nosso pulmão, oxigena as nossas células, nos deixando livre. Quando a gente expira das energias que não servem mais. Lembre-se, estamos entrando no momento de renovação. São decisões importantes, momentos bastante especiais para o movimento da nossa vida. Então, a partir de agora, nós vamos entrar num relaxamento mais profundo. Esse relaxamento vai iniciar pelos seus pés. Então, vamos relaxando os pés. Vai respirando profundamente, calmamente. E vai relaxando os tornozelos. Relaxa a ponturrilha. Os joelhos. Expirando profundamente, calmamente. Vai relaxando os joelhos. As coxas. Relaxa o quadril. O abdômen. Relaxando o peito. Os braços. Vai relaxando as mãos. Relaxa o pescoço. Atrás da sua cabeça. Afaste do rosto. E vai relaxando os olhos. Relaxa a mandíbula e a boca. E deixe a sua respiração de forma natural. Por último, relaxa o couro cabeludo. E agora, neste momento, eu passo a palavra para a Claudinha. Para fazer a oração do Ho'oponopono. A limpeza. Então, nessa energia gostosa dessa meditação profunda. Aqui, a gente já começa a sentir toda a formação dessa egrégora. Formação do equilíbrio, do amor incondicional, fraternal entre nós. E conectados com os seres de luz que nos protegem, que nos atendem sempre. Então, assim a gente conversou hoje. O Ho'oponopono, a oração original. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele. Digo, uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grata. Nessa harmonia, onde a luz se faz presente. A luz dos nossos corações que transborda. Elevando a nossa vibração, a nossa energia, num alcance muito maior, que reverbera pelo universo todo. Nós prosseguimos no nosso reiki. Eu te dou, passo a palavra para a Tânia. Eu trago até vocês a proteção de São Miguel, assim como dos mestres ascensionados de luz, com a maravilhosa presença da legião de arcanjos e anjos, que, neste momento, sobrevoarão as dependências de todas as suas casas, iluminando e protegendo suas famílias e a você. Confie. Que os nossos mestres, mentores, também abençoem a nossa maravilhosa egrégora de rei que cura, amor por Gaia, criadores de mudanças, assim como a todos vocês. Em todas as coisas que forem precisar, hoje e sempre. Reikianos do nível 2, que podem enviar reiki à distância, estejam conosco, aumentando cada vez mais a energia, para que possamos ir mais longe e abrangermos mais e mais irmãos necessitados. E a vocês, irmãos do nível 1, que ainda não possuem as chaves do reiki à distância, vivrem no amor incondicional, que chegará a cada um que assim necessitar. Chegará também a seus pets e a quem necessita de todo o amor que o reiki nos traz. Bem, neste momento, cada um pode fazer a sua autoproteção. Imaginando, fechando seus olhos e imaginando que do universo descerá sobre si e sobre seu campo uma cápsula dourada de luz e proteção, assim como a luz dourada que iluminará e protegerá seu ambiente. Em seguida, descerá o manto sagrado azul de São Miguel, sobre cada ser das egrégoras de reiki cura, amor por Gaia, criadores de mudança, sobre seus lares, sobre a nossa equipe e sobre cada um que estiver presente, com amor, fé, conosco agora ou mais tarde, porque o reiki é atemporal, estejam conosco. Se sentirem no seu coração, também pode repetir. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos defenda à frente. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos acompanhe à nossa direita e à nossa esquerda. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos defenda atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos sustente abaixo. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos ilumine acima. São Miguel, São Miguel, São Miguel por onde quer que vamos nos proteja aqui, agora e sempre Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Sabayô selando a nossa proteção e de todas as egrégoras aqui presentes com a espada de São Miguel venha nos proteger aqui, agora e sempre que assim seja, está feito Namastê Namastê então vamos agora ao nosso Rick à medida que vocês já estão relaxados, as emoções também já estão relaxando nesse momento eu vou remover a telinha da Tânia a telinha da Claudinha e a minha telinha, onde nós vamos juntas estar enviando o Rick para vocês, então conectem-se, esse é o seu momento permita a música entrar dentro de vocês, enquanto essa música estiver entrando em vocês nós estaremos aqui enviando o Rick conectem-se esse é o seu momento o que é o seu momento é o seu momento Amém. 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 O microfone está desligado, Mi. Nossa, e eu falando, falando, falando aqui. Bom, então. Ainda bem que você me falou, Claudinha. Então, vamos lá. Vamos voltando devagarinho. Colocando as nossas mãos no nosso coração. Agradecendo por esse momento. Por essa conexão. Já sentindo a vibração da gratidão por estarmos juntos neste reiki. E vamos colocando a nossa intenção sobre o que nós desejamos para a nossa vida. Ainda não estão me ouvindo? Sim, agora sim. O microfone da Tânia está desligado. Tá. Vamos colocando a intenção sobre o que nós desejamos para as pessoas que a gente ama, para os nossos amados. E vamos jogando luz, né, para aquelas pessoas que mais nos feriram. E vamos colocar a nossa intenção sobre o que a gente deseja para o planeta Terra, para a Gaia. E por último, para a humanidade. Todos envolvidos em uma bolha de luz branca azulada, levando toda essa energia para o universo. Gratidão, namastê. E agora vamos tomar nossa aguinha? Vamos tomar nossa aguinha? Será que a Tânia está ouvindo agora, Tânia? Acho que a Tânia não está nos ouvindo. Não está nos ouvindo. Então, está. Deixa eu avisar ela aqui no... É avisar ela que ela que não está nos ouvindo. Isso. O pessoal lá do chat está ouvindo? Pessoal no chat estão nos ouvindo? Coloca aqui para nós no comentário, por favor. Eu estou te ouvindo bem, Claudinha. Eu acredito que todos estejam, porque se você está me ouvindo, né, e eu estou te ouvindo, ok. A Tânia, aumenta o volume. Tânia, aumenta o volume. Ó, a Cris Lane diz que sim, estão nos ouvindo. Ó, Juju diz que está escutando sim. E a Rayane estão escutando vocês. Gratidão, gente. Gratidão por nos avisar. Então, ó, todo mundo, sim, sim, sim. A Tânia, o da Tânia, a Tânia não está ouvindo, está ouvindo agora, Tânia? Aumenta, aumenta. Não? Fala, vamos ver se a gente ouve. Não, ela está mutada, né? Não dá para ouvir, não dá para ouvir. Não, a gente está te ouvindo. Eu acho que é só o volume do áudio dela. Aumenta o volume, o volume do teu no celular. Aumenta o volume no celular. agora, porque a gente está ouvindo ela. Vamos ver. Mas, enfim. Gente, meus amores, vamos ver. Está nos ouvindo agora, Tânia? Está nos ouvindo ou não? Fala com a gente. não, fala, 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 fala. Já falei, não está dando som. A gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo. Nós te ouvimos. Eu aqui não escuto nada. Está tudo bem. Está todo mundo nos ouvindo. Eu acho que... Segue daí, Michelle. Segue daí. Está tranquilo. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, então, Claudinha, vamos dar as considerações finais. A Tânia não está nos ouvindo. Está tudo bem. Acontece essas questões, né? De, ó. Ai, Rayane, gratidão. Olha só. A Rayane deu o recado, ó. Aumente-se o volume, Tânia, ó. A Rayane te dando o recado. E a Callie está aqui, ó, correndo em todo o canto. Ela está, assim, ó, querendo fazer... Ó. Vamos ver se ela vai ouvir agora. Vamos ver se ela vai entender. Vamos ver se... Está nos ouvindo agora, Tânia? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deu? Está nos ouvindo, Tânia? É, alguma coisa lá no áudio dela mesmo. está tudo bem. Está tudo bem. Meus amores, vamos lá, então. Vamos fazer nossas considerações finais, então, Claudinha. Vamos, vamos, vamos. Ai, aqui a gente se conecta com a respiração, né? Muito intensa, muito intensa essa conexão com a nossa respiração, principalmente durante o reiki, no pós-reiki, porque a gente faz a conexão conosco mesmo, né? Isso é tão importante, né? E eu sempre digo que o reiki, ele é uma ferramenta importantíssima para o nosso autoconhecimento, justamente por isso, né? Porque o reiki, ele faz com que nós tentemos parar, tentamos parar nossas ondas cerebrais que são muito intensas e a gente se volta para o nosso sentir. Então, o que mais fica evidente sempre, assim, é que o sentir, o nosso sentir, a nossa paz, a nossa harmonia, é o que realmente é o fundamental e o essencial. Então, quando a gente sai da nossa... Aqui na mente, não somos nós. Nós só estamos em essência quando nós estamos aqui. Então, o quanto a mente nos domina diariamente, o quanto a mente acaba que nos levando para caminhos, né? Que às vezes a gente se vê em armadilhas tão grandes, né? E é tudo por conta da mente, porque a mente nos impede da gente olhar o além, da gente ver o que está o além. Então, para essa semana, conectem-se com vocês mesmos, com nós, aqui no nosso profundo eu, sentindo as batidas do coração. Nunca estamos sozinhos. O planeta Terra nos traz muitas diversidades, muitos desafios. Nós estamos 24 horas por dia permeando sombras e luz, sombra e luz, e a cada segundo, a cada respiração, nós temos que fazer a nossa escolha. Não é mais permitido... Aliás, nunca foi permitido que... A gente não pode ficar em cima do muro, né? Como se dizia. Porque a nossa vibração, ela despenca de uma hora para a outra. Então, ali, na nossa conexão, no nosso eu interior, na nossa conexão divina, independente do que todos estão passando, os momentos, eles estão desafiadores para todos, vamos nos conectar com essa magnitude gigante. Isso a gente sente muito durante o Reiki, né? A luz, ela se expande de uma maneira maravilhosa. Todos que estão aqui hoje, estão nessa egrégora, estão nesse movimento de receber muita luz, discernimento, as respostas, elas vêm quando a gente entra e se conecta aqui dentro. Então, a resposta do que você aí do outro lado está esperando não está lá fora, está aqui. Se conecte, que a resposta vem clara, limpa, de qualquer energia. Então, gratidão, muita gratidão, e que nós possamos, né, estar aí durante a semana com toda essa energia, transbordante da alegria, da gratidão, né, da coragem, porque estar aqui é um ato de muita coragem, estar aqui no planeta Terra é um ato de coragem, porque aqui nós estamos vencendo a nós mesmos, todos os dias, a cada segundo. então, muitas vezes, eu já não compactuo, ah, estamos aqui para evoluir. Não, nós estamos aqui para reconectarmos, porque seres de luz nós já somos. A gente só se perdeu... Boa, Claudinha! A gente só se perdeu em algum momento dessas existências aí, mas agora a gente tem que fazer o caminho de novo. de volta para subir, né, Claudinha? Fiquem bem, fiquem em paz, gratidão, namastê. Ai, namastê, meu amor, gratidão, gente, é isso mesmo, né, a gente vem para cá, justamente para essa conexão, para essa reconexão, saber quem realmente, relembrar quem realmente nós somos, né, que quando a gente, quando nasce um bebê, o que a gente fala? Ai, que anjinho lindo, né, que anjinho lindo. E aí, o que acontece? Esse anjinho cresce, mas ele continua sendo o anjo. Todos nós somos. Só que o mundo aqui, né, material, nos desconecta exatamente desse senso. Claudinha, tuas palavras foram assim, olha, de grande sabedoria, gratidão, gratidão por trazer todo esse amor aqui, para todos nós. E a Tânia diz assim, amados, estou aqui com vocês juntinhos, estamos aqui por uma missão, como condutores, que sejamos bons condutores, amada Tânia, querida, amada, amada, ai, está tudo bem, está tudo certo. As questões de tecnologia, elas, né, estão no mundo material, e a gente sabe que o mundo material não é perfeito, então, essa conexão de coração, ela é super importante. Olha só, e a Rayane diz assim, que reflexão profunda, Claudinha, namastê. Olha, tem gente nova chegando aqui no canal, gente, aqueles que são novos, sejam bem-vindos, inscrevam-se no canal, clica no sininho, para vocês receberem as notificações, e ficarem por dentro de todo o movimento que acontece por aqui. Quinta-feira, a gente vai estar junto, é isso, Claudinha? Quinta, a gente vai estar junto, na nossa live? Vamos! parte 2, constelação familiar, e o papel dos filhos, gente, lembrem, na quinta-feira, a gente vai fazer a continuação, daquele assunto, que a gente iniciou, na quinta-feira, 15 dias atrás, né, semana passada, a gente esteve com a Sol, aqui, e hoje, e a quinta-feira, agora, a gente vai estar com a Claudinha, olha que lindo, sejam bem-vindos, né, então, aqueles que são novos, aqui no canal, já fiquem sabendo, né, que quinta, a gente vai estar aqui, aqueles que acompanham o nosso canal, a gente ama interagir com vocês, quanto mais vocês estão aqui com a gente interagindo, mais a gente consegue trazer conteúdos especiais, o seu like é muito, muito importante, compartilhar essa live para nós, assim, olha, é de extrema importância, é muito especial, dessa forma, a gente consegue desenvolver o nosso canal, dessa forma, a gente consegue levar a nossa mensagem para o mundo, então, todo o apoio que vocês nos dão, é muito especial e muito importante, gratidão. Meus amores, eu desejo que o bem sempre se faça na vida de cada um, de seus amados, olha a Aninha chegando aqui na nossa live, querida, amada, abençoada, abençoada, ai, tá tudo bem, Aninha, tá tudo bem, essas coisas acontecem com a tecnologia, é importante que você chegou aqui, para trazer o seu carinho também. Meus amores, nós desejamos aí uma linda e abençoada semana para todos vocês, quinta-feira a gente vai estar aqui, terça-feira a gente volta com o nosso reiki, quinta-feira a gente vai estar aqui fazendo todo o movimento com vocês, acontecendo aqui nas nossas lives de quinta-feira, que também são muito importantes, onde a gente traz expansão de consciência, autoconhecimento, justamente para vocês irem lidando com as adversidades da vida de uma forma diferente. Agradeço aos meus criadores de mudanças, aos terapeutas que estão sempre nesse movimento com a gente, hoje eu vou estar junto com os terapeutas, quinta à noite sempre com os criadores de mudanças, e para mim é uma honra, imensa gratidão pela oportunidade que vocês nos dão de cumprir a nossa missão. Beijo no coração, fiquem com Deus, amo vocês, e namastê. Até quinta, gente. Tchau, tchau. Namastê. Fiquem bem.